Mano, você vai fazer isso mesmo, diabo? Vou fazer. Já tá certo, já, né? Combinou esse aqui. Ele tá lá perto de cima. Ele gosta de gravar o que você pra caramba, mano. Ele vai chorar. Será que ele vai ficar triste? Ele vai chorar? Eu acho que vai ficar triste, mano. Eu tô com dó dele, mano. Então, e aqui, galera, ó. Eu tô com a câmera do Patrick. Aqui é o canal do Patrick. Sim. Vamos ver no que vai dar. E aí, galera, beleza? Que é o Lua Mendes começando mais um vídeo pra vocês. Quem tá acostumado com essa intro no meu canal, né? Só que aqui eu tô invadindo o canal do... Do Patrick. Do Patrick, família. É isso mesmo, tá? A gente vai aproveitar a calmaria da mansão Helioca. Que o negócio... Hoje ele tá tranquilo, né? Não tá acontecendo nada, né? Ainda bem, graças a Deus. A gente vai aproveitar e vamos fazer uma tolagem aqui com o nosso amigo Patrick. O Patrick, pra quem não sabe, ele tá participando dos vídeos do meu canal lá, Lua Mendes, de lenda, né? Ele faz parte da equipe. Samir também vai entrar daqui uns dias, né, Samir? Sim. Pra fazer parte da equipe. E ele gosta muito de gravar. Ele sempre quis fazer parte da equipe Lendas Obscuras, Samir. Porque ele mora onde eu morava, na rua da casa da minha avó. Então a gente se conhece há muito tempo. Eu vou até... Vamos dar um enxergue esse vídeo aqui sem ele saber. Peraí, deixa eu ver onde ele tá, Samir. Peraí. Ele tava perto da piscina, não tava? Deixa eu ver aqui. Ah lá, galera, ó. Olha ele lá, ó. Lá no canto lá, tá vendo? Mexendo o celular lá. Vem, vem, Samir, vem, Samir, vem, Samir. Você viu ele? Ele tá mexendo o celular. Então, galera, eu vou descer lá embaixo. Eu vou abordar ele, eu vou deixar a câmera pro nosso amigo Samir aqui. O Samir vai filmar tudo, tá? Eu... Sabe qual amiga que eu vou dar? Porque se ele ver a câmera, ele vai desconfiar que pode ser uma trollagem. Sim. Então, pra não desconfiar, ele vai falar assim, olha, eu mandei o Samir registrar tudo, tá? Porque eu tenho uma GoPro igual a essa. Ele vai achar que é a minha. Entendeu? Que eu usei pra gravar as lendas. Aí eu vou falar pra ele que eu vou gravar tudo pra registrar, pra mostrar pra galera. Porque sempre quando eu tiro alguém, alguém parte da vaga, eu faço um vídeo pra falar. Entendeu? Eu vou dar sem ninguém. Né? O que você acha? Então, galera, ó. Eu vou dar pro Samir aqui a câmera. E a gente vai descer lá. Mano, mano, que doado, Patrick. Tô com nada dele, mano. Pega uma vez certinho, tá? Sim. Isso aí, Samir. É. Patrick. Oi. Oi, boa? Boa. Fechando o celular aí? Uhum. Então, só tô colocando o Samir aí em cima lá. Na sala de estar lá, sabe? Tá muito ocupado aí? Não, não, de boa. Segundo. Segundo. O Samir tá filmando, não assusta não, porque... Ué? É, quando eu faço o que eu vou fazer agora, eu gosto de registrar, vou mostrar pra você. Entendeu? Ah, sim, sim, sim. Você pode levantar a mão aí. Posso? Então, eu vou começar a falar pra você. É, você sabe que no meu canal, você já participa, né? Aham. Você tá indo nas vendas comigo, o Samir vai começar aí também. Aham. Eu gosto. E só que tem um detalhe, vai voltar, vai gravar comigo dois antigos aí, sabe? Aham. Nas vendas. Sim, sim, sim. Então, no caso, vai ser eu, os dois antigos, você e o Samir. Então, são cinco. Aham. Eu tava vendo o Samir nessa vez. Sim. Eu tenho muito nessa vez. É muito, mano. Bom, bom, bom. Você acha? Bom, eu tava falando o Samir que isso aqui é muito, sim. É. E... É muito, tem que ficar revezando. É, né? É, aí eu peguei. Infelizmente, Patrick, eu vou ter que tirar... É, eu vou ter que tirar o CI da equipe aí. Ué? Tirar eu? Ué, mas... Mas eu tô focado, eu tô... Tô aprendendo um monte pra você. Infelizmente, é... É, faz parte também, sabe? É, faz parte disso aí. Eu já fiz isso já algumas outras vezes. Infelizmente, vou ter que cortar o CI da equipe. Quero ver, mano. É. Aí você só... Depois você só... Deixa a camiseta lá de gravar, né? Uhum. Né? Pra amizade com o seu amigo. Sim, eu sei disso. Mas eu tava gostando tanto. Eu queria... Você gosta de ir? Eu queria continuar gravando ainda com você. Os moleque. É muito divertido. É bacana. A gente dá risada. A gente brinca. Tem uns problemas, mas... Então, infelizmente, Patrick... É... Tá bom? Não? Vai chorar, meu amigo. Vai chorar. Vai chorar. Não sei, cara. A zoeira, caramba. Véi. A zoeira. Ele ia chorar. Ele ia chorar. Ele ia chorar. Não, mas... Não, mas... Você tá filmando. É verdade, mano. Você tá filmando. Não é verdade. É trollagem. Ô, Luan. Você viu a cara... Ô, Luan. Você viu a cara dele quando eu falei. A cara dele quando eu falei. Eu posso entrar no lugar dele, né? Não, cara. O Patrick ia chorar. O Patrick ia chorar. Aqui é a sua câmera. É a sua câmera. Eu tô gravando pra você postar no seu canal. Poxa. É pra você postar no seu canal. Trollado. Você não trollou, Luan. Agora tem a volta dele. Não, não tô indo trollar. Eu queria que ele ia ver. Porque agora eu peguei você no seu canal, filho. Eu falei assim, ô, Samir. Tá chorando, Samir. Você tá louco, mano. Nossa, velho. Eu não acreditei, gente. Eu não acreditei. O Patrick já faz parte. Nossa, mano. Ele ia chorar, Samir. Ele ia ouvir o olho dele. Eu ia enrolar mais, tá ligado? Eu ia enrolar mais. Só que daí eu vi que ele tá começando a tremer o olho. Ele enchendo de água. Eu falei, mano, Patrick vai chorar. Nossa, mano. Eu pensei que você ia tirar eu mesmo. Eu já... Olha o que eu falei assim. Deixa a camiseta, deixa a camiseta. Que ele vem assim, ó. Ele vai chorar, mano. Mano, você tá fazendo essas coisas aí, velho. Ei, fica de boa. A equipe aí, nossa, tá firme aí. Caralho, mano. Não vai parar, não. Galera, eu vou até deixar ele finalizar o vídeo aí pra vocês. É o seguinte. Ó, eu acho que a trollagem deu 100%, né, Samir? Sim, foi ótima. Foi bem caseiro. Não faz uma coisa dessa, não. Só aconteceu, a sua voz tá lá, né? A sua voz tá lá. Aí eu falei pro Samir, Samir, vou pegar a câmera do Patrick, que é igual a menininha que usa pra gravar. Ele pegou o Pro. Assim, não vai se confiar. E vou trollar ele pro canal dele. Eu iniciei o vídeo pro seu canal. É pra o seu canal. Sim, sim. Pra você postar pro seu canal. Aí eu peguei e falei assim, Samir, eu vou chegar nele e vou falar assim que eu não quero mais ele na equipe dentro dos obscuros. Eu pensei que tava acontecendo de verdade mesmo, mano. Eu tenho. Você viu como é que eu passo a... Eu fiquei meio passando e passa a... Uhum. Rapaz. Mas é isso aí, ó. Nossa, mano. É, galera. Pode ficar tranquilo. Que o Patrick vai continuar, tá? Tá... Na meninas obscuras. Não vou tirar o Patrick. Na verdade, vai entrar mais gente, tá? E aqui é o público do Patrick. Espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar esse vídeo por aqui. O Patrick ficou muito triste. Você tá louco, meu Deus. Mas conseguimos concluir a trollagem, beleza? Ah, mano. Então é isso aí. Tamo junto. É ruim. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Galera, ó. O que você tem que dizer? Faz o final aí. Vou falar uma coisa pra vocês. É uma coisa fora quando acontece isso aí com a gente. A gente gosta de trollar os outros, só que aí quando acontece com a gente, é... É difícil. É difícil. Então a gente fica meio abalado porque eu não esperava uma coisa dessa. Ele falando aí. Aí eu pensei que era verdade o que esse cara tá falando, né? Você viu, mano? É o que eu falei? Eu posso até entrar no lugar dele. O que o Samir falou aqui? É, hoje eu não aguentei, viado. O Samir falou isso aí. Eu não aguentei. Ele vai ficar bravo até que você vai ficar traíra, mano. O Samir vai ficar no meu lugar. O Samir vai ficar no meu lugar. O Samir vai ficar no meu lugar. Aí eu fiquei... Nossa, mano. Ai, meu Deus. Galera, isso aí foi um vídeo. Uma brincadeira que o Luan fez de mau gosto, né? Galera, essa trollagem foi foda. Você vai ter volta dele? Ele vai ter volta, vai ter volta? Vai ter volta, vai ter volta. Vai demorar porque eu tentei pegar ele esse dia, galera. Ele tá esperto? Ele quer ficar falando o que vai ter volta. Ele tá esperto. Aí eu já fico sabendo. Ele tá esperto, gente. Pior que ele tá esperto. Tá esperto. Ele tá esperto. Eu tentei pegar ele uma vez, né? Uma trollagem aí. Não deu certo porque ele tá muito esperto. Aí não teve vídeo por causa disso, galera. Então é isso aí, galera. Deixa o like, inscreve no canal, compartilha o vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho